E aí Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, e eu hoje trago-vos aqui Potato Thriller, ou a Thriller... Não sei, este é um daqueles jogos de terror super gostosos, super bons, vejam só pelo menu. Extremamente bem feito. Eu não sei porquê que o Potato Head está aqui, está com uma textura bastante rugosa, não é? Que bosta, que bosta de jogo. Este jogo é de 2016, super recente, foi feito pelo Sam Cachifa... Bom, e vamos lá então testar este thriller do Potato Head. Oh, já começamos aqui com uma catacine. Hello? Não quero saber! Entramos! Aqui que eu não sei onde é que estamos. Ah, é verdade, pessoal. Supostamente isto é tipo uma paródia do PT Silent Hills. Portanto, nós estamos na casa do Silent Hills, mas na versão do Potato Head. Não é? Acho que é isso. Move, WSAD, look, mouse. Ok, até agora já percebi. Está mesmo igual, até tem aqui o rádio e tudo. Quem é que vai pendurar uma radiografia na parede? Tipo, quem? Olha o outro aqui. What the fuck? Ok, qual é que é o nosso objetivo? Eu não sei, mas vamos tipo seguir em frente, tentar abrir as portas todas. Ah, isto é lanterna. Caraços, aparentemente eu tenho uma lanterna, já desde o início. O que é bom, é sempre bom ter uma lanterna. Olha, esse corredor é muito assustador. Vai aparecer aqui, bicho, eu sei. Eu estou a sentir. Abre esta porta. Não, abre. Esta casa é gigante. Ai, elegei-me. Elegei-me aqui no lábio. Para quem não sabe, eu fui arrancar aqui uns sinais e eu agora com susto elegei-me bué no lábio, meu. Mas o que é que aconteceu? Foi o quadro que caiu. What the fuck? Eu não estou a perceber estes... Caralho, o que é aquilo? É o nariz do Potato Head? Como assim? Ai! Ok, esqueçam isto. Esqueçam, esqueçam. Temos aqui umas florzinhas, temos aqui um quadro, um telefone. Está super real. Está super igual ao apetite. Está muito gostoso. Até a luz está realista. Vamos lá continuar. Meu, esta casa é gigante. Aquele bicho entrou aqui à esquerda. Caralho, meu cu. Espera lá, anda para trás. Anda para trás. Eu não posso me assustar assim. O meu lábio vai arrebentar. Eu vou ficar aqui tipo todo aberto. Tens de enfrentar os teus medos. Quem é que é este? Ah! Isto é muito... Come into my room. You strong man, you. Ela disse para eu ir para o quarto dela? Como assim? Ela já me quer levar para o quarto dela? Mas... Vejam. Vejam o esplendor desta obra d'arte. Desta montanha asiática com flores para agredir mais. Depois tem ali aquele bocado de céu ali. Aquele apontamento de Picasso. Muito, muito... É uma arte muito boa. E depois tem radiografias aqui. Tipo... What the fuck? Tem uma montanha. Radiografias. E depois... Quem é este? Alô? Ai, alguém me abriu a porta ali. Será a nossa voz feminina gostosa que quer se encontrar comigo? Vamos ver. Olha no que deu. Entrei no quarto. What the fuck? São gatinhos. Oh, que bem. Oh, naruga. Eu não estou a perceber o que se passa aqui. Oh, mais quadros. Isto é muito creepy. Ai! Ai! Ai, o marido dela que está a falar. What the... Não, não, espera. Foi a tua mulher que me pediu para eu ir para o quarto. What the fuck? Ele disse que me ia apanhar. Eu não fiz nada. Agora, por onde é que eu tenho que ir? Eu não sei. Não faço ideia. Caralho, o que é aquilo? Eu potei teu oito ali à minha espera. Será que ele é o marido da voz feminina gostosa que me estava a pedir para eu ir para o quarto dela? Será? Vamos confirmar. Oh, oh, oh. Estou-me a aproximar muito devagar. É agora. Preparei a vossa cueca. Ó, viram isto? Ele está-se a rir. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Ai! Parece... É, flashlight. Será que estás-me a ensinar agora a usar a flashlight? Só agora? Ai, vamos ter que sair daqui agora muito rápido. Esta porta funciona já? Não funciona. Nada funciona aqui. Agora ficou pesado o clima. É agora que os monstros vão sair à noite. Não porque já era de noite, mas foda-se. Não se passa nada nadinha. Está tudo escuro. O quarto dela ainda está aberto. Meu Deus, eu vou lá. Espera lá. Eu acho que tinha aqui mais quadros. What the fuck? Está a mudar a casa? Vamos lá entrar no quadro. Caralho! What the fuck? É um nariz com um olho? Como assim? Amigo, estás bem? Ele não fala comigo. Alô? Ele desapareceu. Eu não sei o que se passou. E eu agora vou sair do quarto. Porque eu não quero estar aqui nesta casa. Eu quero encontrar a saída. Esse é o objetivo, eu acho. Agora vai aparecer aqui o Potato Head e vai-me comer o cu. Eu já sei. O que é que eu tenho que fazer? Foge, foge. O que é esta porra? Não, não, foge, foge. Eu não sei se eu fico assustado. Se eu me rio. Eu não sei. Olha como ele está a andar. What the fuck? Foge! Não! Ai, o meu cozinho, caralho! Ele quase me apanhou. Entrei dentro do quarto outra vez. Ai, eu voltei para trás. Ai, e agora? Eu não estou a perceber. Está muita coisa a acontecer. Cala a boca! Está aqui uma voz a falar. Sai, sai, caralho! Não, não, fica-se em saída. Não estou a perceber. O que é que eu tenho que fazer, afinal? Tenho que sair daqui. Tenho que ficar aqui. Eu não estou a perceber o que é que eles querem de mim. Ok. Eu acho que agora já consigo sair pela aquela porta. Eu acho que sim. Este aqui dá? Não, este não funciona. Caralho! Eles assustaram. Cala a boca! Eles assustaram com uma palmeira. E isto continua. Caralho! Está aí o Potato Head. Oh, oh, oh! Knockout! Potato Man wins! Ainda não percebi este jogo. Não. E bom, pessoal. Vamos chegar por aqui com este vídeo. Eu não percebi que porra de jogo foi este. Aparentemente este jogo tem continuação. Por isso, se vocês quiserem ver o resto, digam-me aí nos comentários, pessoal, que eu trago. E é isso! Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, conto com o vosso like e favorito. Fiquem bem! Até à próxima! De mais!